Oi pessoal, bom dia, são 9 horas e 5 minutos do dia 23 de setembro, deixei esses vídeos gravados aí pra postar agora nas feiras, viu? Não tem bastante vídeo aí que eu gravei, deixei uns toques. Onde é que nós estamos? Estamos ali, olha ali na placa pra vocês verem ali, onde é que nós estamos? O navio Washington Luiz, SP310, estado de São Paulo, interiorzinho de São Paulo, vamos passando aqui, próximo, 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 olha lá, ele vai ali, ó, já estamos quase chegando ali em Santa Gertrudes, Rodeirópolis, aí agora está aqui 25km, estamos quase partindo de Limeira, um abraço pro amigo lá de Limeira, lá, o Renato, Então galera, eu deixei uns vídeos gravados aí, fui gravando, fui estocando, pra não deixar o canal parado e manter a movimentação, né? Senão ia ficar muito chato ficar de férias aí e deixar o canal parado. São vídeos esporádicos de alguns lugares, principalmente dessa viagem que eu tô vindo aí de Aparecida de Limeira, tem vários vídeos, comecei a filmar aqui antes de ontem, que era dia 21, tem vários vídeos aí, bastante esporádicos. Estou gravando em alta resolução, 1920x1080, com 60fps frames por segundo, o vídeo fica em alta resolução, você tem que dar uma mexidinha ali na resolução do seu PC, pra você poder pegar ele com alta resolução. São vídeos que demoram pra carregar no YouTube, porque a alta taxa de dados é muito grande, então às vezes demora até uma noite toda pra postar um vídeo de 10 minutos, dependendo da velocidade da internet. Mas é, eu já gravei, porque eu sei que vou estar de férias, vou ter tempo, então daí não vai ter esse problema ainda, tem conexão em casa e tal, deixa ele rodando a noite toda e acaba postando. Tá bastante poluído o ar, ó, vocês podem observarem, tem uma penúmbra muito forte. Aqui é Rio Claro, terminal rodoviário. Manda um abraço pra pessoal lá de Piracicaba, meus amigos de Piracicaba, que sempre estão curtindo os vídeos, assistindo. Salve lá pra Bahia, Salvador, meu amigo Ademir. Ademir que é lá de Araraquara, mas ele mora lá em Salvador. O Marcones, a Claudinha, a Erling, que é Araraquara. O meu amigo lá, o Lourenço, a Talita, a Tamires, tudo gente da melhor qualidade. Pessoal de João Pessoa, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Oacre, Amapá, pessoal lá de Peru, Colômbia, Bogotá, Argentina, Córdoba, Santa Fé, Rosário, Chivilcói, Luján, Záraque, Buenos Aires, Rio Primeiro, Rio Terceiro, Rio Quarto, Pessoal lá do Paraguai, Uruguai, Colômbia, Pessoal de Massachusetts, Pessoal da Califórnia, Pessoal de Portugal. Nossa, Portugal em peso, hein? Assiste os ídolos da Portugal, Japão, Pessoal da Holanda, Suíça, Alemanha, Canadá, Noruega. Pessoal de, meu amigo que puxa ali de Nova Iorque, puxa aí pra Pensilvânia, o Marcão do V-Log, 18 Rodas, Bruno Novellino, meus amigos lá do Japão, não esqueço o nome deles, às vezes, Kelly Adorador dos Estados Unidos, meu amigo Renato lá dos Estados Unidos, um abraço. Meu amigo Santana, puxa lá pra Pensilvânia, que tá aí em Nova Iorqueça, Pessoal do Texa, Ohio, Pessoal lá da Holanda, Pessoal de Dubai, eu tenho amigos lá em Dubai que assistem os vídeos, hein? Vê a cara da riqueza, he-he! Pessoal de Taiwan, também tem gente lá em Taiwan que assiste os vídeos do Jair. Alemanha? Genebra? É, tem gente lá em Genebra que assiste. Na Suécia? Também. Na França, no sul da França, Itália, nossa, Itália nem se fala. No monte, Veneza, tem amigos que eu falei, Veneza. Assiste os vídeos do Jair. Você vê, rapaz, como é que pode esse negócio de internet, né? E eu morei a seca de sair aqui fazendo vídeo, o mundo inteiro assistindo. É, de ficar doido, né? Mas é muito bom o avião. Isso deixa a gente feliz, feliz, feliz. Tá muito poluído o ar, o velhinho. Viu o Washington Luiz, viu o Claro. Já tamo chegando ali em Santa Fe de Trudes. Daqui a pouco nós caímos dentro aí, a mulher ali. Beleza, galera. Daí tem pessoal aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil inteirinho. Belém do Pará, Amazonas. É, Presidente Prudente, Menceslau Brás, Jacutinga, Santa Catarina inteirinha, Florianópolis, São José, Paioça, Rio do Cedo, Lauro Milho, Braça do Troncudo, pessoal lá de Cunhaporã. Tem um amigo que passou lá de São Borjas, Barracão, Fronteira. Gente, é muitos, muitos lugares. Pessoal assiste o vídeo aí, quero mandar um salve pra todo mundo. Pessoal do Rio de Janeiro, em peso, assiste. Pessoal lá de Santos, São Vicente. Meu amigo Marquinhos Lopes, lá de São Vicente, policial. Pessoal de Belo Horizonte, Betinho, delegado lá de Belo Horizonte. Também assiste meus vídeos. Polícia Civil, um abraço. Grande consideração. Fico satisfeito com o pessoal. O pessoal, a mulherada feminina, a gente tá assistindo muitos vídeos. É muito bacana, isso deixa a gente feliz. E vai trabalhando aí, ensina isso aí. Pra mim é um divertimento, é uma brincadeira, é um jogo, é uma criação espontânea do dia a dia do caminhoneiro, o que é que faz. Algumas brincadeiras, piadinhas. E tudo pra descontrair. Pra mim é uma grande terapia. Vamos fazendo amizade, já me exigir centenas de pessoas por todo o Brasil. Onde eu fui, já fui bem recebido. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema aqui. A gente não é 100% certo na estrada. Às vezes comete erro, comete gafes, comete jarribundas. Sempre quer deixar bem claro que às vezes dá um branco, sempre comete erro. A gente procura sempre trabalhar dentro do certo, mas é impossível. Impossível trabalhar 100% certo. Então, 100% certo é só Deus, né? Só Jesus. Então, a gente comete erros também, como qualquer ser humano. Eu não sou um cara, um motorista especial, diferencial de todo mundo. Eu sou um motorista com milhares de caminhoneiros que tem por aí. Então, eu não tenho nada de especial. É tudo igual aos outros. A diferença é que eu faço vídeos e coloco na rede, mas... Não estou sujeito a qualquer tipo de erro, a qualquer momento. A gente sempre está procurando trabalhar certo, mas... Não é... Não vou dizer que eu digo, não, o cara trabalha 100% certo. Não, mentira. Sou um cara que erra, às vezes se atrapalha em ultrapassagem. Normal com todo mundo. Sempre procurando andar certo, mas não tem. Você vai andar 100% certo. Aqui, daqui a pouquinho, ali, eu vou sair da Ianguera. Vou pegar a... Costa Luiz. Vou pegar a Ianguera. O óbvio está fechado. A conexão está... Está bem intensa mesmo. Eu estou chegando próximo de Campina, aqui tem uma metade. Bastante poluído, hein? Ali, a Ianguera, 13 quilômetros. São Paulo, 166. Cordeirola, 6 quilômetros. Vídeo, eu não faço ideia, não tenho a dimensão dessa... Sabe, viu? Tanto, tanto, tantas pessoas assistem meus vídeos. Fico... Agradecido. Galera, um abraço, tudo de bom. Espero estar de férias no dia que eu postar esse vídeo. E agradeço todo mundo, hein? Compartilhe o vídeo. Eu vou estar em contato direto com vocês no meu canal. Vou fazer bastante vídeo ao vivo, conversando. Bater no papo com vocês. Vai ficar show de bola, hein? Valeu, galera. Um abraço, tudo de bom. E aí, pessoal, beleza? Eu devo estar de férias, hein? Deixei uns vídeos engravados para vocês aí, ó. Gravei esse vídeo dia 24 de setembro de 2015. Era 7h20 da manhã. 7h25 da manhã. Rodovia Dom Pedro. Sentido Jacareí. Tô passando aqui próximo, já... Deixa eu ver aqui o lugarzinho que você quer. Bom Jesus dos perdões, eu acho que é. Tá um dia bonito. Temperatura boa, agradável. Tô gravando os vídeos aí para deixar para apostar aí que eu vou estar de férias. Tô vazio, tô indo lá para a fábrica devido a AGC. O Guaratinguetá, provavelmente vou carregar para o parecido de Goiânia ou Brasília. Esse vídeo tá sendo gravado em 1920 por 1080 píxel em 60 fps frames por segundo. Isso indica que o vídeo está em alta resolução. Basta você ajustar aí na sua tela aí. Eu tenho a possibilidade de gravar ele em 4K, mas... São poucas pessoas que tem tela que vê a resolução em 4K, né? E fica muito pesado para enviar. Galera, muito obrigado por vocês que estão curtindo o canal aí. Já passamos de 50 mil inscritos. E tá só bombando, só vai para frente. Cada dia mais. Já já nós chegamos nos 100 mil. Cada dia vai vindo mais gente. O canal, para quem não sabe... Deixa eu fechar esse vídeo aqui, tá fazendo muito barulho. Esse canal, para quem não sabe, ele é direcionado ao dia a dia do caminhoneiro. No caso, o meu dia a dia. Como eu já falei em diversos outros vídeos, tem muitos caminhoneiros que trabalham de outras formas. Outros estilos de serviço. Mas é basicamente a mesma coisa. Procuro sempre passar informações de segurança, da estrada, de viagem. Procuro passar o dia a dia, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as saudades. E tudo que acontece basicamente no dia a dia da gente. É um serviço que muitas pessoas gostam, muitas pessoas criticam. Somos muito desvalorizados. É uma classe que gera muita divergência, gera muita polêmica. Porque tem o lado bom, tem o lado ruim. Tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins. Sempre tem, todo onde existe o ser humano, existe o bom e o ruim. Dentro da classe de caminhoneiro, não deixaria de ser também. Tem motorista que presta, motorista que não presta, tem tranqueira. Isso acaba estragando a classe da gente. Somos é bastante... Chamamos a atenção pelo fato da liberdade que supostamente temos. Que é de estar hoje aqui, amanhã ali, tomar café no estado, estar no outro. Não trabalhamos em escritório, não trabalhamos fechado. Não temos rotina, todo dia é um dia diferente. Convivemos com perigo, convivemos com centenas de perigos. Somos sobreviventes na estrada, temos que se virar, temos que consertar, temos que procurar correr, suportar dores, doenças, saudades. Então, somos uma classe bastante humilhada, onde vai, todo mundo se acha no direito de mandar, de pisar. Não somos considerados heróis. Somos considerados heróis pelas nossas famílias, pelos nossos comparsos, pelos nossos amigos. Mas a sociedade em si não tem essa visão, não. Somos heróis invisíveis, passamos bastante despercebidos pela grande sociedade, a qual não vive sem o nosso trabalho. Como diversas outras profissões, todo mundo depende de todo mundo. Médico, enfermeira, porteiro, bombeiro, polícia, advogado, engenheiro. O cara que corta a grama, todo mundo depende de todo mundo. Não é porque ele seja que se parar o caminhão, o Brasil para. É óbvio, porque a gente transporta o alimento. Somos as formiguinhas operárias. Agora, para o sistema de saúde, para os médicos, para os advogados, para tudo. Não tem só força. Claro que vai afetar de uma forma diferente, não tão diretamente, mas afetará. Já o caminhoneiro, ele afeta de imediato. Há um efeito rápido, efeito colateral rápido, se você parar. Mas é impossível, não tem como parar, porque todos sobrevivemos, dependemos disso. Inclusive, as nossas famílias e as famílias de todos os caminhoneiros. Então fica uma situação bastante difícil. Pela que os nossos governantes não enxergam dessa forma, né? Sabendo que uma profissão tão importante, de uma importância tão grande, tão desvalorizada. Tanto assim quanto centenas de outras profissões, né? Mas é aquela coisa, né? Quando se trata do transporte das coisas, do alimento, da roupa, do vestiário, do remédio, das pessoas, só dos ônibus, dos táxis, das vans, de tudo, mototáxi. Tudo tem sua importância. Quando se trata, nesse mundo, nada se desenvolveria sem o transporte. Tudo necessitaria do transporte pra você poder sobreviver. Você pode fazer uma ligação e seguir um raciocínio lógico. Tudo, tudo você vai precisar do transporte. Se não viveríamos como os índios, como os ermitão, como os paduínos. Viveríamos que nem cigano, não sei. Alguma forma assim, porque não se desenvolveríamos se não tivéssemos o transporte. Seja ele de qual forma e de que forma. Então, é muito importante pro nosso país o transporte. Temos que ter sempre renovando a nossa frota. A frota que eu digo, o braçal, o caminhão, o caminhoneiro. Temos que cuidar do nosso jovem, dar oportunidade pra que eles possam continuar esse progresso do caminhão. Temos que alertar aos grandes empresários pra darem mais oportunidade àqueles que estão tentando ingressar na carreira. Se é que pode se dizer carreira. Carreira, pra mim, é outra situação. Mas que possamos gerar novos empregos, os caminhoneiros novos que estão precisando tanto de trabalho. Ninguém dá essa oportunidade. Então, eu acho que fica muito difícil pra manter uma corrente se desenvolvendo, um país se desenvolvendo, sem ter essa oportunidade. Abram os olhos. Vejam a grande perda. Às vezes, você pode ter um grande funcionário pela frente, dando uma pequena chance pra um pequeno motorista que vai querendo trabalhar, procurando uma oportunidade de emprego. Eu apelo, né, as pessoas que têm essa grande poder na mão, pra que dê uma oportunidade, ache um meio, façam uma escolinha, mandam viajar com um motorista mais velho. Dê uma oportunidade. Assim, dessa forma, você vai poder criar uma prata da casa. Você vai ter um motorista ali dentro da sua casa, pra que você possa ensiná-lo conforme você quer do seu jeito. Dessa forma, isso vai... você só vai obter lucro disso. É óbvio que sempre dentro disso tudo vai ter que passar uma peneira, né? Sempre vai haver alguém que acaba estragando tudo. Mas, na maioria das vezes, você vai tirar bons frutos disso aí. Eu acredito que vai ter uma grande possibilidade, uma grande chance de se tudo dar certo. É um apelo aí que eu peço aos grandes empresários, das transportadoras, porque eu chorei muito atrás de emprego, atrás da oportunidade. Eu tinha tanta capacidade, tanta vontade, tanta honestidade, tanto gosto, e não conseguia nunca nem dar uma oportunidade. Simplesmente pelo fato de eu não ter experiência em carteira. Então, é muito difícil. É óbvio, eu já cansei de falar, não dá pra largar um caminhão na mão de uma pessoa que nunca dirigiu. Mas, existe a possibilidade de você fazer isso. Agradeço aí galera, um bom dia, tudo de bom pra vocês. Um abraço, tudo de férias, hein? E aí pessoal, beleza? Boa tarde, são 13 horas e 30 minutos do dia, do dia 27 de setembro de 2015. O vídeo que eu deixei gravado aí pra postar nas férias. Então, eu vou pra uma viagem pra Brasília. 34 toneladas, pesadão. Tamo aqui próximo, daqui a pouco tamo chegando ali em Barretos. Tamo nessa rodovia aqui, que é a rodovia Brigadeiro Faria Lima. Aqui agora exatamente tamo passando aqui na divisa de Taparau ou Tayuba. Vocês podem ver na placa ali, ó. Aqui vai ligar lá em Frutal. Aí lá em Frutal pega BR 53, no sentido Brasília. Tá temperatura de 32 graus, tá nublado, mas tá bem abafado lá fora. Aqui dentro tem ar condicionado. Dá pra sentir o efeito. Com certeza estaria de festa, vou postando esse vídeo aí pra vocês. Pra não deixar o canal vazio. Tô gravando ele em 1920, pixel por 1080. Em 60 FPS, 60 frames por segundo. O vídeo está em altíssima resolução. Basta você configurar a resolução do teu computador. A estrada aqui tá boa, tranquilidade aí, ó. No dia que eu gravei esse vídeo aí, era dia 27. Faltava poucos dias pra me pegar minhas férias. Então, 27, 8, 9, 30. É a primeira aí, se Deus quiser, tamo descendo pra casa aí. Tamo pegando férias aí. Bastante pesado esse trecho pra quem vai. Pra Brasília, porém é mais tranquilo, menos movimento e tal. Eu gosto de dar por aqui. Pera Ianguera também dá, você pega ali a Ianguera, Uberaba, Uberlândia, Catalão, vai embora. Tranquilo também. É mais perto, inclusive, 100km mais perto. Mas é bem mais movimentado. Aqui você anda mais de boi. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quero agradecer o pessoal que tá na comunidade. Tão sempre aí acompanhando a gente. E eu deixo gravar esses vídeos aí pra deixar pra... Pra postar nas férias. Vamos deixar o canal vazio. Cidadezinha aí é do interior, tudo tranquilo, tudo calmo, tudo na paz. Lado pra cá é muita plantação de cana, cana, muita cana, 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 milho, cana. Mas a maioria mesmo, praticamente 70%, 80%, é de cana, cana pras usinas de açúcar, né? Tem café aí também, as vezes, daíceis, laranja, tem vários, mas 70% é cana. Plantação de cana pra fazer álcool e dar usina de açúcar, hein? Essa região todinha pra cá, pra esses lados aí. É um lugar bacana, sim, tem cidades que ir aí. Boa de morar. Embora tenha esses problemas também, né? Porque... Hoje em dia... É sempre dívida, né? Quem... Em lugar que existe televisão, não existe mais inocência, né? Não existe mais paz da tranquilidade, né? Então... Sempre tem esse problema, hein? Mas é lugar de fartura, né? A pessoa trabalha bastante na roça, hein? Trabalha nessas canaviais aí, então... É um lugar bastante... Assim que se desenvolve de uma forma diferenciada das grandes capitais, né? Sempre tem os recursos do interior e tal. Da lavoura. Que era a limitação própria e... A subsistência dos pequenos municípios aí. Como vocês podem ver, tá bem tranquilão, é domingo, né? Domingo de tarde, horário de almoço, então... Poucos... Poucos se vê aí na estrada, só os... Os estúpidos. Também tem que levar, né? Tem que levar o material pro pessoal aí, pro público aí, né? O Brasil aí, independente do que seja, né? A gente deve estar sempre trabalhando... Pra levar o material pro público... Pra levar o material pro público... Quero mandar um grande abraço pro Marcondes... Você mora no meu coração, mano... Tudo de bom, tá? Galera lá de Capixaba... São o pessoal lá de Espírito Santo... Serra, Linhares... Mandar um salve aí pro pessoal de... Caçador... Fraiburgo, Pideira, Santa Catarina... Pessoal lá de Tocantins... Pessoal lá de Tocantins... Pá do Paraíso... Itupeva... Governador Valadares... Pessoal de Salvador... Pessoal de Salvador... Bahia... Vila de Santana... Júlio Simões... Pessoal de Simões Filho... Camaçali... Três Rios... Galera lá de... São José da Vez... Pessoal do Rio de Janeiro... Galera... Galera de Pirinópolis... Caxias do Sul... Novo Hamburgo... Porto Alegre... Canoas... Montenegro... Portão... José Manifácio... Galera de Piranguinho... Itajubá... Pouso Alegre... Poços de Calda... Água da Prata... São João da Boa Vista... Pessoal de... Rio Negrinho... Mafra... Galera que trabalha com ônibus... Galera que trabalha no táxi... Meus amigos... Porteiros... Segurança... Pessoal das descontas de carga... As costureiras... As domésticas... As enfermeiras... Tanta enfermeira que me assistem... Vocês não fazem nem ideia... As enfermeiras... Secretárias... As porteiras... Menina que trabalha no RH... É... Tô sabendo... As meninas que trabalham nos restaurantes... Minha amiga... Andréia... Calheiros... Lá da... AGC... No restaurante... Filho dela... Rio de Janeiro... Minha amiga... Eva... Galera... É tudo... Galera que me assiste aí... Ficava aqui... Ficava aqui... Ficava aqui... Ficava aqui... Ficava aqui... Ficava aqui... Tô lá dos Estados Unidos... Meu avido... Júnior Santana... Marcos Teneré... Adelino... Marcos Pereleca... Também que faz vídeo aí... Adoidado... De bom... Cajal Antonelli... Alex Schneider... Galera que... Acompanha a gente faz tempo aí... Desde o comecinho... Meu amigo... Murilo Estevam... O Wilson... O Wilson Prat... Já deve estar morando lá... Em Capivari... Debaixo... O Nilce Ribeiro... Também sumiu... Não sei porque... Não sei o que... Essa menina... O Wolf Ortiz... Também subiu... Não sei o que aconteceu... Deixa um salve aí pra toda a galera... Meu amigo Aloysio... Lá de Moçoró... Um abraço meu querido... O William... Lá de Mauá... Um abraço também... O Antônio... Lá de Santo André... Um abraço... O Ney... Também lá de... Santo André... De Goitato... Meu amigão... O Paulo Edson Siqueira... A esposa dele... Um abraço também... Tudo de bom... São alguns que eu estou lembrando... De cabeça... Diego Braga... Lá de... De Claro... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Tudo de bom aí... Tô de férias... Vamos curtir... Um abraço pra vocês... Vocês vão ver que o tempo tá bem... Bem nubladão... Ele tá... Doidinho pra encostar esse caminhão aí... Debaixo de uma hora... Dormir viu... Boa tarde... Valeu galera... Tudo de bom... Fui...